Música 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 A másik oldalra kéne átsorogni. Az akkor a Sándort felemelni piszkosú. Música 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 Sándor! Não pausse aqui, porque é o que parece, como a lébada do ano. Ficou-se em si. Ficou-se em si. Então vai para uma lista. A gente vai para a lébada do ano. A gente vai para o 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 ano. Grazie! H destination pra vocês, é só 15 anos... Para estavam com a barna salagosa báránya? Assumamente alguém quiser perguntar a minha mãe 대해서, Aki a mãe de mim, com muito grande, O que acontece num grande ó traço, Marei, Eu faleia, A vida é claro. Sim, você falou que é diferente de tente! Você está dizendo, Não sei se falar. Eu falo demais para o barulho, E a Boriska... Oh, sei que eu falo! A Boriska seems mesmo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um almoço. Eu acho que é um almoço.